É meus amigos, o Alexandre Jesus decidiu para o Fluminense e deu papo após a classificação, bora conferir. E aí, tu falou? Você curte acompanhar o desempenho da molecada? Então deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que envolve o Fluminense também na base. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Me cheiro. Saudações, ficou doido.